e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu vou dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera como vocês podem acompanhar aqui estou dentro da casa do michael galera é isso mesmo no online está eu mano chorão aqui você pode ver que dá pra você explorar aqui tudo que tem dentro da casa do michael aqui certo então primeiro vou mostrar pra vocês a casa do marco daqui a pouco vou ensinar vocês como é que se faz aqui é o quarto do michael um close do michael michael gostosinho certo closet dele aqui todos os sapatos e tal aqui temos também gente eu ver aqui ó ó vai fotos do casamento dele com amanda os avós ali provavelmente os pais do michael ralau que muito foda velho muito louco a física totalmente aplicada aqui dentro da casa do michael como vocês podem acompanhar que eu tenho mais aqui aqui é o quarto do filho do michael esqueci o nome dele no momento todo bagunçadão tipo quarto de moleque é um bagulho foda cheio de pôster aqui tal fatal alguma coisa ali na parede e vocês podem ver aqui acho que se não me engano aqui é um banheiro vamos ver aqui a porta está fechada porta fechada do banheiro não dá para fazer um cocô se você tiver com vontade de usar o banheiro aqui na casa do michael só embora ele do elevar ele é aqui um cavalinho aqui aqui temos a sala daquela tv no projetor imenso certo aqui os dois filhos do michael na parede ali no um retrato muito foda né velho aqui show de bola totalmente aplicada a física aqui na casa dele você pode simplesmente explorar aí todos os cantos da casa do michael no modo online certo galera aqui é muito louco velho aqui temos uma faca ó uma faca com a tábua de fazer para cortar uma carne lá o chorão já tá me dando umas porradas aqui esse maldito que é mais temos aqui temos aqui alguns mantimentos e aqui seria a porta da garagem ou esse abre alta fechadinha quando dá uma centra ali na parte da garagem certo eu vou matar o chorão aqui para o lugar de soltar e vamos lá aí é moleque vai morrer chorar morreu agora vou mostrar para vocês galera como é que faz para simplesmente entrar na casa do michael certo voltamos aqui galera então agora vou ensinar vocês simplesmente como entrar aqui na casa do michael certo a localização se caso você não souber que eu acho bem difícil é aqui ó neste local certo você vai ter que estar bem aqui nesse meio aqui ó também neste meio aqui ó faz um x vai vir aqui colocar chamar o celular vai vir aqui lista de serviços e vai entrar em um serviço pode ser do martin do lamar do lester menos os assaltos certo não usar só vai acabar te levando para o apartamento então você espera baixar aqui ó tá eu e chorando então meu chorão vai entrar comigo novamente chegando aqui você aguarda um pouco aperta bola para sair x para confirmar e tecnicamente você já está dentro aqui ó da casa do michael certo mano então era basicamente isso que eu queria mostrar para você se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo né escrito no canal gostei do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos e as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar porque você não posso perder o conteúdo também as peixes de GTA a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês desejam muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e fui e aí e aí e aí e aí